Mas eu vou falar, sabe o que que fez Isaac sair de Belém, de Israel, para ir para uma terra filisteia? A necessidade. Mas depois que ele foi exaltado, Abimeleque olhou para ele e disse assim, olha, quando tu era pobre, eu deixei tu ficar por respeito ao teu pai, a você, só que agora tu ficou muito grande. Gênesis 26, tu está tão grande que os filhos teus estão com inveja de você e você já está do meu tamanho. Um ano só, Deus deixou Isaac do tamanho de um rei. Se tu não pegar isso aqui, eu solto o microfone e saio correndo. Abimeleque falou assim, olha, tu já está ficando até maior do que eu. Tu está tendo o que eu tenho. Agora eu vou te perguntar, quem era rei, Abimeleque? Quem era Isaac, um homem que tinha promessa? Isaac não era rei, mas possuía o que o rei tinha. Você não pegou? Tem coisas que Deus vai dar na tua mão que alguém vai dizer assim, mas você é quem? Você é rei? Você vai dizer, não, sou servo, mas o que você tem, só rei tem. Aí você fala, mas foi o rei dos reis e o senhor dos senhores que me entregou. Eita glória. Dá uma olhada para o teu irmão, diga assim, vai ter momentos na tua vida que alguém vai te comparar com uma patente muito alta. Porque o que você tem, só gente de patente muito alta que tem. Aí você vai, alguém vai perguntar, mas você é rei? Você é quem para ter o que você tem? Você vai dizer, eu sou a simples um servo, semeador, que acredito na palavra de Deus. Aí Deus vai, você vai dizer, mas foi o rei dos reis e o senhor dos senhores que me deu o que eu tenho hoje. Agora dá glória só se tu pegar. Abimelec olhou para Isaac e falou assim, vai embora. Porque eu já não te quero mais aqui. Existem pessoas que vão ter a síndrome de Abimelec. aceitam te ver bem, mas não aceitam te ver melhor do que ela. Sai daqui. Agora, pegou não? Terra de Filisteu é só para tu crescer, não para tu ficar. Você não pegou, né? Existem ambientes que Deus vai deixar você ficar, mas é por um período não para ficar sempre lá. Eita glória, você vai sair no tempo oportuno, porque você vai conhecer quando é a tua hora de chegar e quando é a tua hora de sair. Varão, eu vou voar aqui hoje, hein? Eu estou sentindo a presença do grandão da galiléia, vai abrir a boca para dar glória ou vai ficar de boca fechada me olhando? Eita glória! Não, se tu não pegar, vou parar agora. Olha para cá, estava em crise, mas na vida de Isaac faltou a semente, sim ou não? Não tinha chuva, mas na vida de Isaac faltou a semeadura, a prenda na parábola do semeador. Olha para cá, a primeira se perdeu pelo caminho, a segunda caiu entre os espinhos, mas a terceira caiu em boa terra. Aprenda, observe as primeiras terrenos, o primeiro foi perca, o segundo foi frustrante, mas a terceira plantação foi positiva. Aprenda, vai ter hora que vai faltar terreno, mas que nunca falte semente na sua vida!